Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio o vice-governador do Estado do Piauí, Temístocles Filho. Boa tarde, vice-governador. Bem-vindo à bancada. Boa tarde à bancada, é claro, e a todos que nesse exato momento estão aqui dando o prazer de estar ouvindo aqui. E a muita gente, Teresina, Timon, muita gente aí do interior do Piauí também acompanha aqui a Antena 10. A gente está em quase todos os municípios do Piauí, mas com a internet a gente chega em todo o Brasil, em todo o mundo também, viu, vice-governador. Hoje o Piauí vai receber três ministros importantes do governo federal, Simone Tebet, Márcio Macedo e Wellington Dias para essa plenária de elaboração do plano plurianual. Quais as prioridades, ao seu ver, que o Piauí, que o Estado precisa colocar ali para que ele esteja no plano plurianual? Olha, o Piauí tem várias prioridades. Se você olhar em uma pesquisa, o maior problema do Piauí, e também é do Maranhão, também é do Ceará, chama-se saúde pública. Digamos, o único local que a saúde está perdendo para a segurança é a capital do Piauí. E não é por muito, não. É por pouco. Então, porque qualquer cidadão que tem um problema de saúde, ele vai procurar ou a rede municipal, ou estadual, ou federal. E, às vezes, encontra dificuldades. Mas eu fico feliz. Eu estive agora com o governador Rafael e até disse, Rafael, é bom a gente divulgar bastante. Você autorizou. Já está acontecendo cirurgias cardíacas no Getúlio Vargas. O governo está fazendo, sobre o comando da equipe do doutor Lira, no mínimo, aí, quatro cirurgias cardíacas por semana no Getúlio Vargas. Já está acontecendo. Isso é uma fila grande, Pedro. Se você olhar para cirurgias do coração, problemas de AVC, outros tipos de cirurgia, tem filas grandes. Gente querendo ser... E o governador autorizou também agora o investimento na saúde do Piauí. Neste ano, mais de 200 milhões de reais para a compra de equipamentos para vários hospitais no Estado do Piauí. E, cada ano, ele se comprometeu de colocar 200 milhões para continuar o avanço em vários territórios do Estado do Piauí na saúde pública. Do mesmo jeito como ele já falou sobre segurança. Agora, dia 23 de junho, mais de mil novos soldados, homens e mulheres, vão ingressar na Polícia Militar do Estado do Piauí. E é um compromisso do governo Rafael Fonteles de, cada ano, colocar na Polícia Militar do nosso Estado mil novos soldados, homens ou mulheres. O senhor falou em cirurgia cardíaca no HGV? E o HGV é um hospital público. Então, eu percebo o seguinte, quando o senhor diz isso, o senhor está falando para o público do SUS. Pessoas que não têm plano de saúde. É assim? É assim. É verdade. Lá é o cidadão que está em uma fila. A fila é grande, Pedro. Não tem plano de saúde? Não tem nada. É SUS. Ele vai para o HGV, tem uma fila e ele vai entrar. Cada semana, a equipe do doutor Lira opera quatro pessoas lá no HGV. Então, eu acredito que, no final deste ano, essa fila diminuiu bastante. É, porque está acontecendo isso no HGV. Boa tarde. Bem-vindo, ministro governador. O senhor, recentemente, esteve em Brasília e lá, teve um encontro com o ministro das Comunicações. O que o senhor traz nessa bagagem, não só para o Piauí, mas também o senhor, especialmente, falou sobre Esperantina lá também, né? Olha, eu falei para o Piauí e para Esperantina. Esperantina, porque nós temos um projeto de uma rádio cultural, está tramitando no Ministério das Comunicações para a Prefeitura de Esperantina. Do mesmo jeito que tem na capital do Piauí, que a Assembleia Legislativa tem a sua rádio. Então, isso vai acontecer para Esperantina, no meu entender, no máximo em quatro meses. E também, não, mas já está andando, não é, foi agora não, esse projeto nós já colocamos lá, a gente foi pedir para andar mais rápido, mas não foi agora que nós encaminhamos. Então, também, eu fui conversar com o ministro, eu disse, ministro, várias localidades, no estado do Piauí, o cidadão consegue ligar via internet, Wi-Fi, mas não consegue, como você está aqui em Teresina, pega um telefone e liga. Estão pedindo para ele, que tem localidades grandes, que tem duas mil pessoas, três mil habitantes nessas localidades e ainda tem essa limitação para fazer ligações. Claro que em qualquer lugar, quase todos os lugares do Piauí, você pega internet e o cidadão se comunica via internet. Lá em Esperantina, fazer a propaganda aqui, que o doutor José permita aqui, tem um cidadão chamado Paulo Melo, que tem um programa de rádio. Eu conheço, conheço Paulo. Paulo Melo, mas ele coloca o programa dele via YouTube na televisão. Então, ele está aqui fazendo o programa dele de rádio e muita gente na televisão, lá na sua residência, olhando ele. Então, é um novo modelo que muitas emissoras de rádio no Piauí estão fazendo. Vocês aqui colocam, se quiser, na mesma hora. Exatamente. Vice-governador, o senhor também foi lá em Brasília, tratou sobre a questão das moradias populares. Conta para a gente como é que está esse projeto, se já é um prazo para que ele saia do papel. Estive com o senador e ministro, o Hélito Dias. Ele comanda aí parte desse projeto Minha Casa Minha Vida, para quem é do cadastro único. Bolsa Família, por exemplo, quem é do cadastro único. Eu mostrando para ele, olha, o senador Hélito, e daqui a pouquinho eu estarei com ele, está tramitando na cidade de Esperantina, na Caixa Econômica Federal, o que está acontecendo em Esperantina, pode acontecer em Teresina, que eu falei com o governador Rafael. Pode acontecer em qualquer município do Piauí, do Ceará, no Maranhão. Para servidores públicos, é um financiamento direto para servidores públicos. Nós estamos com mais de um ano e meio, e isso vai acontecer, de fato, a empresa, a construtora, nesses 90 dias, começar a obra de verdade. É muita burocracia. E é porque, nesse projeto, a Caixa Econômica não perde um real, porque o servidor, ao se inscrever, é como um empréstimo consignado. Desconte e a Prefeitura passa para a Caixa Econômica Federal. Mas uma casa, Pedro, de 77 metros quadrados, você vai pagar aí um pouco mais de 500 reais e vai terminar de pagar com 200 reais. Nunca sobe a prestação, sempre vai baixar, até chegar a preço de hoje, 200 reais. Então, isso é bom. Um cidadão que tem uma casa de 77 metros quadrados, que tem terreno para aumentar, ao invés de estar pagando um aluguel, está pagando o que é seu. Bom, o senhor teve também como ministro de transporte. Transporte. A interminável 222. Mas, Pedro, é assim mesmo. Olha quantos anos aqui o doutor José trabalhou para colocar a antena 10 no ar. Não é fácil, não. Quem está do lado de fora pensa que é fácil. A Dordor 2 tem 1.822 quilômetros. Muita gente nem sabe, passa nela e nem sabe o que está passando. Se você vai para o Ceará, passa em Tianguá, você está andando na Dordor 2. Então, ela pega o Ceará, ela entra em Piripiri, Piripiri, Batalha, Batalha Esperantina, São João do Arraial, Matias Olímpio, tem o Rio Parnaíba, tem que ter uma ponte, Brejo no Maranhão. Essa estrada tem um pouco mais de 1.800 quilômetros. Falta apenas, para terminar isso, 126 quilômetros. O dinheiro já existe, que é o mais difícil é o dinheiro. Quem está executando é o exército. O senador Marcelo Castro colocou no orçamento do governo federal. E essa obra está em andamento. O ministro dos transportes estará no Piauí e no Maranhão em breve. Eu não posso dizer se vai ser 30 dias, 40 dias, mas o senador Marcelo Castro está conversando com o ministro para que ele venha aqui ao estado do Piauí. Não só a Dordor 2, mas outras obras no estado do Piauí. Está lá em outras obras, presidente. Tem uma que, para o Piauense, de modo geral, virou quase um conto de fadas, mas que agora parece que realmente está na realidade, que é o porto em Luiz Corrêa. O senhor é um homem vivido na política e sabe muito bem o quanto levou e o tanto de problema até chegar à assinatura do serviço. Olha, o porto em Luiz Corrêa, ninguém pode negar, começou com Alberto Silva. Foi ele que idealizou. Infelizmente, qualquer obra precisa de dinheiro. E o porto em Luiz Corrêa não é diferente, é muito dinheiro. O governador do estado, Rafael Fonteles, anunciou lá, estava a empresa, já está contratada, para, no dia 13 de dezembro deste ano, a primeira etapa estará pronta, lá do porto em Luiz Corrêa. Claro que vai ter a segunda etapa, ou terceira etapa, para você exportar soja, exportar minério de ferro de lá. Para isso, é necessário que tenha uma profundidade, pelo menos, de 15 metros, para que isso possa... Um calado, né? Um calado de 15 metros. Então, o governador Rafael está ciente de tudo isso, mas tem que iniciar. A primeira etapa já está iniciada e, no dia 13 de dezembro, um navio da Marinha Brasileira estará atracando. Um navio com um pouco mais de 110 metros, mostrando que é possível o porto se transformar em uma realidade para o estado do Piauí. A gente tem uma pergunta aqui do telespectador, vice-governador da Maria Bethânia de Barros. Uma pergunta misturada com um pedido. Ela diz que lá na cidade de Barras não tem um polo de universidade. Os estudantes precisam sair de Barras para ir para Piripiri, à noite, em ônibus. Ela quer que a gente está questionando qual plano que o governo do estado tem para a educação dos jovens, se há como colocar um polo da universidade estadual lá. Deve ter em Barras um polo da universidade estadual. Não é aquele polo que usa muito a internet lá. Então, em Barras, como Esperantina, como em Piripiri, é porque tem muitas faculdades hoje particulares. Como tem em Barras, deve ter. Mas o governo do estado está fortalecendo a universidade estadual do Piauí. E, à medida que pode, essa universidade estadual vai avançando. É Barras, é Esperantina, é Lusilândia. Um polo mesmo, um prédio próprio da universidade federal, bem construído, como é o caso na cidade de Parnaíba, que o governador garantiu recursos para melhorar a universidade estadual. Quando eu e o governador estivemos ontem, em Luiz Correia e depois na universidade estadual em Parnaíba, quando ele mostrou lá para os estudantes e professores que isso vai acontecer na cidade de Parnaíba. O problema, Pedro, é que tudo que a gente está falando aqui, no final, tem dinheiro no meio. É, não tem dinheiro. E não tem dinheiro, não? Pedro, dinheiro tem, mas não é o suficiente para atender todas as reivindicações. Se você olha aí o Brasil, o governo do estado, prefeitura, tem problemas que, às vezes, a prefeitura não tem os recursos para, naquele instante, tocar determinadas obras. O estado do Piauí, do mesmo jeito, o governo federal, do mesmo jeito. A TV aqui, do meu amigo José, ele gostaria que ela tivesse muito mais, em cidades do estado do Piauí, um prédio bonito, mas, às vezes, precisa de dinheiro e, às vezes, não tem o recurso para chegar lá. Pedro, aqui, vamos dizer o seguinte, para a gente perguntar a coisa de política para ele. Vai começar agora. Olha, doutor Temisto, ontem, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão com relação ao Tocantins, que pode ter repercussão aqui no Piauí. O Supremo anulou a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de lá, porque lá foi igual aqui. Fizeram duas eleições, para este bienio e para o próximo 25, 26. Isso pode atingir o Piauí? Olha, Pedro, o estado do Rio Grande do Sul já acontece isso há 10 anos. No mesmo dia, se faz eleição para o primeiro bienio, o segundo bienio, o terceiro bienio, o quarto bienio. Está com mais de 8 anos isso acontecendo no Rio Grande do Sul e acontece em outros estados da federação. Então, vamos ter calma, tranquilidade. Isso aí, os advogados é que vão acompanhar isso lá. Não é o ter visto com esse filho, não. Mas os advogados vão acompanhar. Na decisão lá, eu li, ele cita a Constituição de lá, do estado. Aqui houve uma mudança no regimento, não foi? Aqui teve mudança. Teve mudança no regimento. Para que houvesse o... Para que houvesse. Então, o senhor não vê, fica com tranquilidade, porque o eleito do Pado Vincenzo é do MDB, seu partido. Olha, Pedro, aqui teve unanimidade. Foi consenso, não é? Foi consenso, 30 deputados votaram sim. Lá não houve consenso, lá houve uma disputa que aconteceu. E eu não sei se estava no regimento interno da Assembleia, se estava tudo isso acontecendo. Mas isso aí, os nossos advogados, com certeza, quando eu digo nossos advogados, o advogado da Assembleia Legislativa, do MDB, do Severo, do atual presidente, eu acho que algo que foi feito 100%, é difícil o cidadão dizer que não vale. Presidente, o MDB insiste em manter a candidatura própria à prefeitura? O MDB, o Temisto Clicínio, hoje vice-governador, o que é que eu sempre digo? Todos os partidos da base do Rafael, que ajudou o Rafael a ser governador, devem colocar os seus candidatos. é Marcos Aurélio, é Paulo Março, é candidato A, é candidato B, e a gente vai analisando nas pesquisas. Quando chegar em dezembro deste ano, é assim que eu penso. Nós vamos analisar quem está melhor nas pesquisas, quem não tem rejeição, quem pode aglutinar mais, para o mesmo time que ajudou Rafael a ser governador, esse mesmo time, eu acredito que nós vamos fazer o prefeito de Teresina. O Mano já deu o sim de vir para o MDB, informação que dá de que ele talvez vá, realmente. Ele já deu o sim e vai lá? Tem calma, eu não sou agoniado, o Mano é um cidadão do bem, um bom prefeito da capital. Eu já fiz o convite para ele e tem tempo, não precisa ter essa sangria desatada. O senhor fala aí que deve ter um candidato de consenso da base do governo, mas o que a gente ouve aqui diariamente é que o PT não abre mão de ter essa cabeça de chapa. Se é qual for a situação. Olha, não é desse jeito. Não é assim não, né? Não é assim. Se o PT tiver esse nome, que a população de Teresina analisa que ele é o melhor nome, que preenche todos os requisitos, claro, eu concordo. Se o MDB, se o PSD, se o Partido A, o B, da base do nosso governador tiver um nome... Pedro, imagina aí, chegar em dezembro, o candidato do MDB tem 16 pontos. O candidato do PSD, Marcos Aurélio, tem 18 pontos. O outro candidato do PT tenha 10 pontos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não. É uma hipótese. Fica difícil o candidato do PT ser o candidato de todos. O governador é um homem de bom senso, que analisa as pesquisas. Então, isso aí a gente tem que ter tranquilidade. Deixa dezembro chegar, todos os candidatos devem trabalhar para entrar no coração do Teresina. Então, significa, pelo que o senhor está dizendo, que realmente haverá um trabalho para definir esse nome em dezembro, de acordo com as pesquisas, essa base não se dividir, se mantiver unida. Rapaz, se tiver juiz, não vai se dividir. Não, porque eles querem o seguinte, cada um tem o seu candidato, ai, no segundo turno. É assim que eles trabalham lá. É, mas não foi assim que aconteceu para o governador, não. Então, o Rafael tem bastante juiz, tem inteligência, como todos os candidatos. Ele será o comandante do processo? Claro, é importante. O Rafael está nessa coordenação, é muito importante. O Rafael está nessa coordenação. Ele é o governador. Teve uma votação espetacular aqui na capital, Teresina. Por que não? 63,5% dos teresinenses dizem que Rafael será um bom governador. Quando o dezembro chegar, nós vamos fazer essa mesma pesquisa, que o povo no início está dizendo. Continua 63, é 65. O governo Rafael tem 70% de aprovação, é 75. Se um governo tiver 75% de aprovação e o Rafael 75 ou 76, é um excelente coordenador de qualquer candidato. A gente tem pergunta aqui dos telespectadores também, dentro da Seara da Política, do Francisco Dias, do bairro Parque Mão Santa, mais conhecido como Vale Quem Tem. Ele quer saber se há possibilidade do MDB fazer uma dobradinha aí com a Bárbara Soares, do Progressistas, uma que ele chama de política de boa vizinhança nas eleições municipais. Olha, tudo pode acontecer, inclusive nada. O que é que vai a Bárbara é do Progressista, ela está fazendo a sua estrada. Então, isso é normal, deixa cada um fazer a sua estrada. E no momento correto, eu sou amigo da ex-deputada Lucie, sempre converso com ela, sempre digo para ela, Lucie, não briga com tua filha, não. Eu estou te convidando para o MDB, mas não é para você brigar com a Bárbara, não. Então, isso aqui, a população de Teresina, cada candidato vai trabalhando, chega em dezembro, nós vamos analisar, todos. Uma outra pergunta sobre essa estrada, é que no caso dessa estrada, parece que também tem vaga para Mão Santa entrar. O convite, se não me engano, o doutor Hélio falou, que foi já realizado pelo MDB, de forma oficial, para o ex-governador. O que é que o senhor acha? Ele vem ou não vem? Eu não posso falar, porque eu não conversei com o Mão Santa a esse respeito. Mas eu quero aqui aproveitar o seu programa, que tem uma audiência boa aqui na nossa capital, e dizer assim, o temista, o que é filho? Eu ainda era deputado estadual, nós colocamos a primeira universidade federal no Grande Seu. Está funcionando, tem cursos técnicos e superiores. É o ISP. O ISP, lá no Grande Seu. Já disse para o governador e o governador autorizou. Eu quero, o governador, vamos trabalhar para colocar uma na zona norte da capital e uma na zona sur de Teresina. Ele está autorizado. Pode falar com o secretário de educação, nós vamos falar com o ministro da educação, para que essa realidade possa acontecer em Teresina. É assim que o povo quer. Quer que cada parlamentar, governador, vice-governador, vereador, possa trabalhar em prol do Piauí e de cada cidade, aonde ele tem a sua atuação. Mas seria o polo da UESP, né? Do Instituto Federal. Ah, do ISP também? Exato. No sul do norte? É. Do Instituto Federal. E dá certo? Porque lá o senhor tinha o local. Mas é que o governo do estado já autorizou. o secretário de educação colocar uma estrutura da secretaria de educação na norte e na sul. O secretário de educação vai fazer esse levantamento e nós vamos conversar lá, em Brasília, com o ministro da educação. Uma boa disso. Vice-governador, eu sei, o nosso tempo já estourou e o seu também. Duas e meia, o senhor falou que era o limite. Eu quero agradecer a sua presença aqui na bancada Piauí e deixar um convite para a próxima oportunidade. Irei aqui com o maior prazer do mundo e quero encerrar dizendo eu sou um cidadão que acredito em Deus. E quem acredita em Deus tem tudo para vencer os obstáculos da vida. Eu não sei, Pedro. Estou falando isso aqui porque o deputado Jeová teve um problema de saúde. Graças a Deus está bem. O doutor Paulo Marcio foi que fez a cirurgia dele, nota 10 a cirurgia. E eu não sei como é que está o Magalhães. Está reagindo, está reagindo. Eu não sei como é que está o Magalhães. Mas nós, quem é amigo dele, nós temos que pedir as orações e os médicos para tomar conta. Está certo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, obrigada.